Fala minha galera, fala minha galera, mais um dia graças a Deus nos permitiu o Senhor e por isso estamos felizes. É, vamos que vamos. Galera, Facebook tá aí, ó. Cheguei agora, já tratei do garoto. Tá na dieta da Nutrópica, somente Nutrópica, estrusada. Hoje eu peguei um matinho, quando eu cheguei já passei no caminho, peguei um mato. Já taquei um pendãozinho ali pra ele, já comeu, tá ali no cantinho, tá bem ali, ó. Aqui, ó. E é isso aí, estamos na dieta, Facebook pra emagrecer, o garoto vai fazer oito anos, daqui a treze dias. Aniversário do coleiro Facebook, treze... Já daqui a treze dias, faz oito anos, sete anos sobre o meu comando. Raridade, hein? Quem tem um coleiro que fica sete anos com ele? É, e vai ser sete, dezessete, vinte e sete. E vamos ver até onde vai essa parceria Mauro e Coleiro Facebook. Galera, Thiago vai deixar aí no comentário aí. Quem puder seguir o canal dele, ele vai estar postando vídeo sobre as fêmeas que estão lá. Coleiro.50 está lá. Ontem eu postei no Instagram. O .50 anda cantando e eu fiz a pergunta. Quem é esta fera? Facebook ou .50? Acredite se quiser. A maioria votou no Facebook, mas o Facebook está aqui comigo, ó. O garoto está aqui. O .50 foi junto com as fêmeas. Nós vamos cruzar os dois. Porém, Facebook eu quero puxar torneio. Então eu vou focar com ele sem pio de fêmea. Ele vai estar aqui em casa. Tem uma fêmea reservada já pra ele. Mas ela fica longe, ele nem escuta o pio dela. E vamos ver como vai ser torneio esse ano. Facebook com oito anos. Já é um pássaro maduro. A gente vai estar puxando aí pra brincar nas rodas do Rio de Janeiro. Mas vamos brincar sério, hein? A brincadeira é séria. Vamos jogar bem profissional. Vai ser um jogo bem maneiro. A gente vai estar partindo pra dentro. Então galera, quem puder segue o canal do Thiago. Ele vai deixar o link. No primeiro comentário eu vou fixar. Você que me segue aí e acompanha o meu criatório. O criatório agora está na casa do Thiago. Eu vou fazer um vídeo semana que vem. Lá dentro do criatório. Ficou bem bacana. Eu vou estar mostrando as fêmeas que ficaram lá. Que a gente vai estar dando sequência aí. A galera aí que está na guarda aí. Pode acompanhar. No canal do Thiago. E no canal Mauro Soares. Que a gente vai estar tocando muita ideia. No canal Mauro Soares. Eu vou falar mais sobre puxada. Mas sempre teremos vídeo lá do criatório. Que o Thiago vai mandar pra mim. E eu vou estar subindo. Pra gente poder mostrar o dia a dia do criatório beira do rio. Galera, não tem mistério. Voador. É o que vocês estão vendo. Matinho. Comendo matinho agora. Mas está o dia todo somente com extrusada da Nutropicá. Matinho agora. Vai passar o dia amanhã com esse matinho ali. De manhã eu troco. Mas não estou botando todo dia. É só pra deixar o pássaro comer uma semente. Mas a semente que eu estou dando é a semente natural. Semente verde. Mauro, você sempre defendeu semente. Sim. Eu não quero que ele apronte. Eu não quero que o Facebook apronte fora da época. Então o extrusado é uma alimentação muito boa. Mas não ajuda a colher a aprontar. Por isso que eu sou contra somente extrusada. Como eu não quero aprontar. Ele vai pra muda. Sem problema nenhum. Somente extrusada. Mas eu dou semente sim. Uma vez por semana. Eu boto um alpiste. Um milheto. Boto uma coisinha diferente pra ele também. Porém não perdi as minhas raízes. Muitos vão falar assim. Ah, mas você falava que semente é melhor. Sim. Pra aprontar o pássaro. Semente é melhor sim. Mas como eu não quero aprontar. Tá ali. Eu comendo uma semente verde. Pra deixar o garoto bem à vontade. Valeu. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E vem comigo. Tamo junto.